Bem-vindo àquela oportunidade que você não encontra em qualquer lugar. Não tem quase nada aqui na região de Tampa para produtos brasileiros. Então essa daqui pode ser a oportunidade que você está esperando. Hoje uma oportunidade que muita gente vem me pedindo aqui no canal. Alex, me apresenta um business, uma empresa que esteja à venda na região da Flórida onde eu possa começar a colocar o dinheiro e já sair ganhando. Uma empresa saudável à venda. É isso que você vai ver nesse canal aqui. Acompanhe depois da vinheta um super... Essa oportunidade acabou de entrar no mercado, no mercado de compra e venda de empresas. Porque eu também sou especialista na compra e venda de empresas e eu estou aqui para te ajudar hoje a você fazer um investimento muito bacana. Esse investimento, no final eu vou te falar o valor, mas é isso que você está vendo. É um supermercado com nove empregados. Já tem mais de 15 anos estabelecido nessa região, numa das melhores regiões de Tampa. A gente está num troncamento aqui da Hillsborough com a Dale Mabry. A gente está passeando aqui no supermercado e eu estou te mostrando o que está acontecendo. Olha só, olha só a estrutura do supermercado. Ela tem seis ou sete corredores. E é um supermercado predominantemente latino. Ele está vendendo produtos para o público latino que vem para cá. Da América Latina, da América Central, da América do Sul. Pode ver os produtos aqui, são produtos diferenciados, mais voltados para esse público. Bastante produto. O supermercado, ele é bem saudável no sentido de não dá para ver que as pateleiras não estão meio vazias, não. Está bem legal. Propósito, você conhece a Goia? A Goia é a marca mais famosa para o público latino nos Estados Unidos. Tem produto da Goia por tudo, por tudo. Você sabe a história? Qual é a história da Goia? Deixe nos comentários se você conhece essa história dessa empresa chamada Goia. Mais Goia aqui. Goia, Goia, Goia. Mais Goia aqui. Goia, Goia, Goia. Goia. Bom, para dizer que eu não encontrei nada do Brasil, tem aqui atrás de mim. Olha ali. Panetone. Panetone da Balduco. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre empregos para brasileiros lá em Miami. Está contratando quem fala português. Conecta nesse vídeo na sequência. Eu vou te mostrar os detalhes desse submercado. Vamos lá na câmera refrigerada. Olha só. Tudo isso aqui é para gelo. A parte de gelo. E aqui é a parte de cervejas, refrigerantes, sucos, iogurte e leite. Toda essa parte aqui, olha. É uma parte bem extensa. Olha só esse espaço todo aqui para venda de carnes. É um espaço bem grande. Dá para explorar, dá para melhorar. Tem um potencial. Hoje, como eu estou falando para vocês, tem um público predominantemente latino. Mas tem potencial para aplicar para um público brasileiro. Inclusive, eles têm aqui produtos destinados ao público mais. Essas cafeteiras aqui. Inclusive, as cafeteiras que se tem no Brasil. A famosa cafeteira italiana. Mantimentos aqui para o público que quer usar esses produtos mais do seu país de origem. Olha essa ilha aqui de buffet. Até caixa eletrônico tem dentro do supermercado. Isso é importante você entender. Quando você compra um restaurante ou um supermercado, a licença para vender bebida alcoólica é um ponto muito importante nesse tipo de negócio. Nesse tipo de business, de oportunidade. Isso aqui tem licença para bebida alcoólica. Tem caixa eletrônico. Tem buffet. Tem a parte de carnes. Bem completo. Bom, junto com o supermercado tem um restaurante. Tem um buffetzão gigante. Tem 20 lugares. É pouco. Dá para ampliar. Ou seja, a renda não vem só do supermercado. É restaurante junto com o supermercado. Venda de carne. Venda de bebida. Caixa eletrônico. Muitas atividades dentro do supermercado. Enquanto eu vou caminhar aqui, vou te mostrar o estacionamento dele. Tem vaga para mais de 100 carros. A gente está do lado de um Walmart. Isso também é um ponto muito positivo para esse supermercado. E qual é o preço dele, Alex? 450 mil dólares. Sabe qual foi o faturamento dele no mês de abril agora de 2023? 420 mil dólares. Ah, mas Alex, isso aí não significa muito. O que significa é o lucro. O lucro líquido dele. O lucro líquido dele foi 65 mil dólares. Digamos que a gente, né? Eu te ajude. Você vem, me chama. Eu venho aqui, te apresento. A gente fala com o corretor do outro lado. E a gente consegue comprar, sei lá, por 350. Você investiu 350 mil dólares. Está recebendo mensal lucro líquido. 65 mil dólares. Parece um ótimo investimento. Com possibilidade de ampliação. Porque você pode diversificar para os brasileiros. Porque não tem muito supermercado. Só tem, na verdade, um ou outro bem pequenininho aqui na região. Tampa está crescendo. Tampa está entrando nos holofotes dos brasileiros. Já entrou nos americanos, mas os brasileiros ainda não conhecem. Eu estou aqui nesse canal do YouTube para te ajudar na parte imobiliária. Na parte comercial. E na parte de compra e venda de negócios de empresas aqui nos Estados Unidos. Se você precisar, pode me contatar. Acho legal esse vídeo? Se inscreve no canal para receber esse conteúdo ou muito mais similar. Até o próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL